Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar da Dai Ferreira e seu último vídeo, né gente? Enrolação de linguiça total, ô vídeo chato, ninguém quer saber, gente. Tanto que até agora só teve 7 mil visualizações, é Dai? Dai, corre atrás do prejuízo, porque o dólar tá baixando, hein? Então vamos lá, gente. Tiveram algumas suposições e eles responderam, né? Nossa, com todo o ânimo do mundo. Então vamos lá. Uma das suposições é que o Paulo é pão duro. E a Dai falou que acertaram na certa, mas o Paulo falou que não, ele não é pão duro não, é economista. Aham, comprar tudo que tem de mais barato, coisa que a mulher nem gosta de ser economista, é ser pão duro, meu filho. Ser econômico é outra coisa totalmente diferente. Outra suposição é que ela não levava os filhos para a escola e essa ela nem respondeu, né galera? Outra suposição é que a Dai é uma mãe super protetora. E ela toda lá, toda se querendo, falou que sim, agora tá mais do que nunca. Se pudesse, colocava o filho numa bolha e tudo mais. Mas o Paulo ainda deu uma deixa, né? Deu a entender que é só com o bebê. Ele falou assim, gente, também é o último filho, né? É claro que essa proteção toda só se for com o bebê, porque com os outros ninguém vê essa proteção, né gente? E agora vamos para uma pergunta que não quer calar. Se eles queriam ter mais filho? Eles conversaram lá, brincadeiras à partes. A Dai falou que o Paulo quer uma menina, que o desejo de ter uma menina passou dela para ele. E ele falando que não, não, chega, não quer mais filho, não. Ele quer muito é treinar, mas filho não quer mais. Aí ficou aquela dúvida, gente. Será mesmo que não querem? Será mesmo que não me convenceu? Não convenceu de jeito nenhum, galera. Eu acho que já já vai vir outro baby aí. Aí eu te pergunto, gente, qual a situação que estão vivendo? As vidas lá embaixo, o dólar baixando, o homem não sai de casa. Como que vão bancar mais uma criança? O povo só pode viver em Narnia, gente. Pelo amor de Deus, na situação que estamos vivendo, dá uma segurada aí, mona. Menos é mais, não é mesmo? Então esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fique com Deus. Bye, bye. E até a próxima.